Hoje vai sair um vídeo de CS e estou aqui com o meu amigo Emanuel, fala aí Emanuel E aí galera, beleza? Agora eu vou matar, agora eu vou pegar a bandeira, não vou deixar ele pegar Ela foi me matar de noite Vai, renasce, 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 não tem que Onde está ela? Fala de inimigo, fala de inimigo, fala de inimigo Fala de inimigo, fala de inimigo Gente, você fica cantando nos vídeos aí, daqui a pouco você pega fama de cantor Obrigado, eu vou participar do matei-formiga Sabe, o canal matei-formiga Você vai ir pro... Heeeey, bordeu Morre, af Morre, vei, caramba Bobei A gente precisa fazer o que com a bandeira? Enfiar no cu Vê se é gostoso Tô com um ponto, toma! Pantão a um É, cadê você? Morre, hein! Não, não, vai, 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 vai! Não vou deixar, não vai, vai, vai! Não vou deixar, não vai, vai, vai! Ah não, vei, travou! Ai! Ah não, vei! Travou! Ai! Ah não, vei! Eu vou aleijando, eu ia deixar! Pegar a costa! Mas falei, pegando as costas eu peguei na frente, isso sim! Não, mas você foi na camper, né? Mas tá lá! Ai, vei, travou! Ai, vei, travou! Ai, eu fico travou! Ai, vei, eu tenho que correr, velho! Tem que correr, mano! A bandeira fica em cima, parecia as costas! Ei, travou! Ah! Não! 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 Droga! Ah! 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 Tá meio complicado! Ah! Entrou no meu time! Ah! Entrou! Cara, vei! Ah, vei, dois contra um é foda! Tá, eu sou ruim mesmo! Eita, calma ai! Meu, tinha travado, tinha travado! Isso acontece comigo toda hora, vei! Ah, eu sou ruim mesmo! Toda hora! No meu só uma vez! E quando eu miro, trava, vei! No meu não! Ah, matei os dois ainda! Matou, né? Tô atrasando aqui! Ixi, agora vai ser difícil, vei! Desde que travou! Ah, desde que tava fácil! Peraí, virou S4 League! É, S4, S4! Seat! Eita, poxa! Ai, merda! Troca! Ai, merda! Eu acerto o tiro de um, vei! Eu tava vendo aqui, pensando que não tinha ninguém! Ai, meu Deus! Olha isso! Meu Deus! Eu sei onde você tá! Ai, você pegou a minha bandeira! Bebe! Flags stolen! Eu falo! Vamo ver se pegou de verdade mesmo! Não pegou não! Fala! Susto! Falamos, vei! Você fica aí parado! Ah, não, vei! 2 contra 1 é foda, cara! Eu lá pensando que o cara tava... Dando c... Não, 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 não! Não é possível! É possível sim! Corre! Carai! Meu irmão ali no banheiro tá assim... Sério, vei! O que você dizia? Não, não, não! Não! Não, vei! Não, não, vei! O cara tá desvisto! Figacinha na facada pra... Enfiar essa facada... Ah, vei! Cadê o cara? Enfiar essa facada... Ah, tava ali mesmo! Matei um! Nossa, travou! Não matou não! Não matou não! Pareci! Eu já tava no morte! Eu já tava na morte já! Só porque eu tinha caído! Sei! Ah, mano! O cara não sai da base? Caraca, deve tá com quantos minutos dia de gravação, vei! Vamos ter isso, cara! Eita! Entrou no seu time! Aê, moleque! Já que eu matei! Ah, não, vei! O cara é muito camper! Dá-me ônus! Deve ter um... Dan... Danorino! Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir! Ah, não, vei! Aê, moleque! Travou, vei! Eu juro! Travou, vei! Oh, vei! O time deve ficar aqui, silêncio! Pronto, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje! Falou! Fala aí um tchau! Pô, vei! 3 minutos! Que isso! Sai! 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 Ah, não, vei! E aí? E aí? Fala um tchauzinho aí pra galera! E aí? Eu vi! Obrigado.